Barulho na correia do seu veículo que parece que o pneu tá cantando aquele barulho Só que não é o pneu que tá cantando e a correia que tá fazendo barulho? Quer saber a resposta dessa dica? Antes não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações Porque toda semana tem dica nova E agora roda a vinheta que eu já vou mostrar pra você o que pode estar acontecendo Bom, já mostrei pra você lá no motor o barulho que a correia faz E agora eu vou explicar pra você tecnicamente Através desse painel que o nosso parceiro da Gates Mandou pra gente pra poder fazer essa aula e essa explicação pra você Olha só, o que o fabricante recomenda Sempre que houver uma polia no sistema do seu veículo Seja com ar, direção, vidro, trava Enfim, qualquer componente que a correia toque a polia O fabricante sempre recomenda que a correia passe Durante pelo menos 50% do diâmetro da polia Seja ela qual for Tá vendo aqui? Olha só A correia passa aqui E aqui no mínimo Passa aqui e aqui no mínimo Ah, mas você deve estar vendo essa polia aqui E aí fala assim, Sérgio, mas não tá passando nem 20% da polia 20% do diâmetro da polia, tá pessoal? Porque isso aqui é um rolamento de apoio Esse rolamento ele não vai fazer força A correia não vai fazer força nesse rolamento Ele só está apoiando Por conta disso Ele não vai fazer com que a correia faça esse barulho O pessoal passa vela O pessoal passa desengripante Mas sempre que a correia estiver fazendo aquele barulho É porque existe algum problema Ou desgaste Na correia E também desgaste, pessoal Na polia Tá vendo esses dentinhos aqui, ó A correia, apesar de ser borracha Ela também gera desgaste na polia E às vezes essa polia Fica com a pista dela tão profunda Que o topo da polia Gera desgaste na correia E pode até cortar a correia Então, voltando Tem mais uma coisa que eu preciso explicar pra vocês Sobre esse cara aqui, ó Esse cara aqui é o tensionador Eu vou fazer com a mão aqui, ó Qual que é a função do tensionador? Vou soltar ele bem rápido, ó Olha só É tensionar a correia Pra quê? Ele vai aplicar uma força Uma força calculada através da mola Que é montada aqui dentro desse esticador Pra quê? Ele vai fazer uma força Pra esticar essa correia Pra que ela não fique frouxa E não fique fazendo esse barulho irritante Que você tem aí Então, se o seu veículo tem algum problema de barulho Com a correia cantando Observe se não é a mola Do tensor Que já tá com desgaste Se alguém Por algum motivo Passou a correia E não pega pelo menos 50% Ok? E também uma coisa que pode gerar barulho Barulho de correia cantando Por exemplo Se esse cara aqui fosse um alternador E o rolamento desse alternador Tivesse travado Ou tivesse travando Ele vai forçar mais o conjunto E vai fazer com que a correia fique cantando Ou seja Todo o sistema A Gates projetou Pra que a força do esticador automático Seja suficiente Pra correia não fazer barulho Então se o seu veículo tá com algum barulho Pode ser problema na mola Pode ser problema da passada da correia Ou algum problema de enrolamento Algum enrolamento sendo forçado Beleza? Esse aqui é um painel Que o nosso parceiro Gates trouxe Pra gente poder dar essa explicação pra você E aí, gostou da nossa dica? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar as notificações Porque toda semana tem dica nova E se você tem algum amigo Ou se o seu veículo está com esse barulho Compartilha essa dica com alguém Pra que essa pessoa também tenha esse conhecimento E aí 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 E aí